e salve salve galera beleza Gero Silva na área pode crer mais um dia no meu canal e é nós meus queridos muito obrigado a todos e Deus abençoe como que vamos né que está ligado São Paulo é que é a selva fio se inscreva no canal aí já vai mandando aquele seu like ative o sininho de notificação para dizer que o YouTube está enviando meus vídeos aí para vocês como que vamos né rapaziada a continuação daquele vídeo lá daquele jeito né pegar as outras aqui já já Guarulhos Guarulhos e só alegria né alegria rapaziada porque está ligado São Paulo é a selva o caramba que tem radar para caramba aqui na manha velho Guarulhos nunca vi velho acho que a cidade que aqui de São Paulo aí ó vacila não é um corno do caramba e é louco mano dá raiva desses cara velho e não dá certo ele ia entrar mano você é doido velho E aí tá mano ele o maluco não buzina fica esperto velho obrigado os cara entra mesmo não tá nem aí fio não for não mesmo na manha aqui porque mano aqui tem radar aqui nunca vi lugar para ter radar é em Guarulhos velho e a mina de dinheiro e tá aqui na manha né a tá aqui a Dutra e a era eu não preciso mais de você e peça agora já eu já sei para onde ir Baixa Bora, bora Espera por mim Já vai entrando Tá nem aí Obrigado, né É louco, tio Tomamos junto, meu querido Motoqueiro Tomamos junto, velho Nós Nós, querido Bora, bora, bora Baixinha 90 por hora aqui 90 Na dupla Noventinha Tem que ter lugar que é 60, velho Mas aqui 90, aí 60 não sei, isso Até marginal, velho Tinha que ser noventinha Marginal é pouco, velho É 50 Dependendo do lugar lá Marginal é 60, bora Loco Bora Marcha, fio Ali, velho Ali pra trás Tem um lugar ali que os caras ficam dando grau Tem uma máquina Tipo uma máquina de simulador, tá ligado Pra você aprender a dar grau Ah, olha Ah, olha Ah, nossa, hein Curta Agora Comentinha É, tô bem Bora Tem que prestar bem atenção, rapaziada Aê, bora Aê, bora Olha aqui Barulhos Sem pôr Sem pôr Pegaram Pôr Primeiro Só nós entrega aí Vocês Nós entrega aí Peguei a assinatura Na pessoa né, foi um documento do cartório, tá ligado? Aí, tô na reserva. Como que estão na reserva às vezes rapaziada? Aqui você tem controle, tá ligado? Aí mano, na reserva aqui mano, dá pra caramba, cê é louco. Pega de frente rapaziada. Só pega carro né, tem placa né, de frente. Agora a moto não, não pega aqui. Bora. Comigo, voltando né. Voltando, fiz aquele vídeo agora. A barriga agora eu tô levantando. Bora. Essa entrega aqui é ir de volta rapaziada. Rapaziada, às vezes não sobe quanto que eu cobro. Agora, quando eu saio a São Paulo, eu cobro 60 mais 25, assim. Mais 30 reais aí, entendeu? E de volta eu cobro com os caras, tá ligado? Porque eu tinha que levar, aí a pessoa reconhecer firma, ainda esperei a pessoa, entendeu? Cobrei aí 60 conto, né? Mais, mais 30 reais, entendeu? Vai dar uns 90 conto aí, velho. Entendeu? Você tem que ficar esperando aí da pessoa. Dá um porventinho aí, só pra brincar. Entendeu? Dá dinheiro. Mano, dá. Dá dinheiro. Se você souber passar, eu saio de São Paulo. O mínimo aí que eu cobro é que eu morro ABC. É 60 conto, filho. Brincando, entendeu? Aí. Sempre daquele jeito, só de boa, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Também eu vou extrapolar o cara. O cara parecia que ia fechar, tá ligado? Sempre buzinando, rapaziada. Tá ligado? Ó, ó, ó. Ó a porta aberta, filho. Tá ligado? Ó aí, ó. De boa. Tem terrestre, tá ligado, rapaziada? Buzinando direto. Tá aí, ó. Então é isso, rapaziada. É esse preço que eu cobro, tá ligado? Tô vendo? Tem um carro mesmo aí, ó. Vamos ver bem? Compro, bucar TV, dois e cinquenta? Tá ligado? Dois e cinquenta tá bom se cobrar pro cara. Mas sair daqui, tipo, do DC. Até Guarulhos. Já é 60 conto e ainda tem que ficar esperando, tá ligado? Dá uns 90 pau aí, rapaziada 90, só pra brincar Você tem custo Não você tem custo, rapaziada Você tem pneu Tem relação Então você tem que ir pra um preço bom Pra pessoa, entendeu? Ah, mas a pessoa vai falar, porra, tá caro Meu, ah, o pulando ali cobra Cobra tanto, tá ligado? Mais barato Aí você chega pro cara, velho Para, vai, faz com o cara, velho Às vezes A pessoa não é nem de confiança, tá ligado? Imagina a responsabilidade que você tem Documento Então É o preço, entendeu? É o preço, rapaziada Então a responsabilidade É sempre minha É sempre minha, então Você vai pegar uma pessoa de confiança Ou vai pegar qualquer um Se você pegar qualquer um, rapaziada Eu já vi cara sumindo Com documento, entendeu? Às vezes perde Entendeu? Eu falo pra você Aqui é a responsabilidade Pega o documento E, mano Responsa O bagulho volta mesmo Nunca perdi, velho Graças a Deus Eu nunca perdi É responsa, velho É como se fosse um documento meu Entendeu? É Então, rapaziada Na hora que Você aí Que tá Precisando de um motoqueiro aí De valor, entendeu? Porque, às vezes O barato vai custar caro Entendeu? Vai custar muito caro pra você Então, rapaziada Tem que pegar sempre um motoqueiro de confiança, velho Tá bom? É isso aí, rapaziada Eu queria passar essa visão aí pra vocês Fica com Deus Deixa aquele seu like Ative o sininho de notificação Pra dizer que o YouTube está enviando Meus vídeos pra vocês Fica com Deus Um abraço Responsa, rapaziada É nóis São Paulo é a selva Fui É nóis Fica com Deus